Fala pessoal, Alberto Vicente falando aqui. Você vê aí a página do Instituto Consulpan, onde está o edital do novo concurso Prefeitura Municipal de Itarrafas, no Ceará. Inclusive Itarrafas fica próximo onde meu pai mora no Ceará, que é na região do Riacho Verde. O edital 001 2024 está aberto com inscrições de 28 de outubro, ou seja, já começaram até 10 de novembro de 2024. Há vagas para níveis fundamental, médio e técnico e superior. E o edital vou deixar aqui na descrição do vídeo, ao lado de apostilas para esse concurso, também o link do Instituto Consulpan. E você pode clicar aqui na parte de inscrição e ir para encher todos os campos e se inscrever depois pagando a taxa. Para este vídeo, eu quero mostrar aqui o edital 001 2024. Como eu falei, Prefeitura do município de Itarrafas, no Ceará. O concurso já está aberto e inscreve até 10 de novembro no site do Consulpan, consulpan.com.br. E as provas estão marcadas para dia 24 de novembro de 2024. A inscrição custa 140, 100 ou 60 reais, conforme o nível escolar do cargo. Esse concurso pessoal possui 112 vagas, cargos que possuem remuneração mensal entre um mínimo, ou seja, 1.412 atualmente, até 5.400 reais. De antemão, o concurso vai ter prova objetiva, é limitório classificatório para todos os cargos. E também haverá uma etapa adicional de prova de títulos, mas só para o nível superior. Os cargos do concurso são advogado, que aí tem salário inicial de 5.400 reais. Inclusive, é o maior valor desse concurso, é para advogado. Veterinário, 2.000 reais. Fonoaudiólogo também. Enfermeiro, 4.318 para 40 horas. Médico, 2.000 reais. Nutricionista, 2.000 também. Fisioterapeuta, odontólogo, 2.800. Bioquímico, 2.000 de salário. Assistente social, 2.000. Psicólogo, 2.000 também. Educador físico, olha só. 4.580 reais. Mesmo valor para professor, pessoal. Professor de português, mesmo valor para 40 horas. De inglês também, de matemática, educação básica, ciências biológicas e física, geografia, história. Técnica de enfermagem, 3.022 reais. Técnica de higiene bucal, 1.412. E aí vem os cargos de almoço tarife, agente sanitário, técnico de laboratório, agente de endemias, recepcionista, digitador, motorista, categorias D e B, serviços gerais e vigia. Este é o concurso Prefeitura de Tarrafas. Fique atento aí. Temos aqui neste vídeo também links de apostilhas para esses cargos que eu citei agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.